Olha, é como o verão Guiante o coração Salta de repente, salta a ver a menina Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Que mora, que vem, que vem, que vem, que vem Que vem, que vem, que vem, que vem Pode se sentir, esquecer, já vencer de esperar Vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Deixa então falar o sol de você, pode se sentir